Olá, meu nome é Francis Elias. Hoje nós vamos preparar um chocolate quente com chantilly. Para os preparos do chocolate quente com chantilly, nós vamos utilizar 200 ml de leite, duas colheres de sopa cheia de chocolate em pó 50%. Bom, para o preparo do chocolate quente, nós vamos colocar as duas colheres do chocolate já primeiro na caneca, né? Aí os 200 ml do leite. O leite já ficou mais ou menos misturado. Por ser chocolate, ele não mistura igual ao chocolatado. Então o que acontece? Agora, desse jeito que está aqui, eu vou levar para a máquina, vou fazer a cremação dele ali. Na verdade, eu vou vaporizar esse leite com o chocolate, aí depois vocês vão observar a textura, como é que fica. Bom, aqui a gente utiliza a máquina, ela está dando uma cremada. Isso aqui é tipo um vapor que está fazendo agora, olha lá. Ela tem um vaporzinho aqui, olha. Que faz aquecer o leite e faz a mistura do chocolate. Caso vocês queiram fazer esse, essa bebida quente aqui, porque agora já está entrando o outono aí, já está frio esses dias. Você pode estar fazendo essas mesmas medidas, utilizando uma leiteira em casa normal. Aqui nós já estamos quase chegando no ponto. Bom, aqui nós já terminamos, está vendo a textura dele aqui, olha. E fica aquele negócio ralo que você faz com a chocolatada. Então ficou bem cremosão por causa do chocolate e da vaporização que foi feita ali na máquina. Aí agora vamos colocar o chantilly para finalizar. Varia muito do gosto de cada um. Então vamos colocar aqui um pouco para... A gente vê se cada um coloca a quantidade que quiser em casa também. A gente acha para comprar as bombinhas mesmo, né? Aí. Prontinho. Só adoçar, que é chocolate 50%, ele é um pouco amargo. Então esse já está pronto. Nós temos esse chocolate quente e mais outras bebidas aqui no Café e Prósio, situado na Avenida Conde Ribeiro do Vale, número 214, telefone 3551-4071. Prontinho.